Olá, você sabe qual a função do chefe de gabinete da presidência? E como é que é a rotina do presidente da Câmara de Vereadores? Para falar sobre esse e outros assuntos, estamos recebendo aqui no Câmara Entrevista de hoje, Carlos Silva, que é chefe de gabinete da presidência aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Carlos, obrigada pela tua presença aqui no Câmara Entrevista. Olá, tudo bem, Camila? Eu que agradeço o espaço aqui, a TV Câmara e esse programa. Carlos, antes de ser chefe de gabinete, tu trabalhou num gabinete parlamentar, né? Qual a principal função dessas duas diferenças, ser chefe de gabinete da presidência e ser chefe de gabinete parlamentar? Bom, eu entrei na Câmara de Vereadores como servidor em 2017, junto com a vereadora eleita, a doutora Maria Aparecida Brizola. Que hoje é a nossa presidente, né? Que hoje é a nossa atual presidente. E eu entrei como chefe de gabinete parlamentar, no gabinete 19. E lá trabalhamos, né, juntos, em 2017, 2018, né? E este ano, como ela foi eleita presidente do Poder Legislativo, eu a acompanhei e me tornei o chefe de gabinete da presidência. O que muda, né, a diferença é que, como chefe de gabinete parlamentar, eu atendia somente o mandato da vereadora doutora Cida Brizola, né? Enquanto que, chefe de gabinete da presidência da Câmara, a gente atende as demandas dos 21 vereadores da casa, né? A gente acaba sendo chefe de gabinete, digamos assim, de todos os gabinetes, de todos os vereadores da casa. Essa é a principal diferença, né, que tem entre o chefe de gabinete parlamentar e o chefe de gabinete da presidência. Embora, diretamente, a gente fique ligado à função, às atribuições ligadas à presidência, né? No caso, à presidente do Poder Legislativo. E aí se desvincula essa função de, o chefe de gabinete parlamentar fica de lado e tu assume o mandato da presidente e não da vereadora Cida. Sim, isso é uma dúvida que a população sempre tem quando procura, procura-nos, né, na casa. E a gente sempre deixa muito bem claro quando as pessoas chegam no gabinete da presidência, né, quando é algum assunto relacionado ao mandato da parlamentar doutora Cida Brizola, a gente encaminha ao gabinete 19 no segundo andar, que é o gabinete parlamentar dela. Lá tem um colega, a equipe de gabinete continua lá, parlamentar, inclusive com um chefe de gabinete lá, né, que atende as demandas do mandato parlamentar. Enquanto na presidência a gente zela, né, cuida da questão da gestão, né, da casa do Poder Legislativo. A função de chefe de gabinete da presidência, ela é uma função administrativa ou ela é uma função mais política? Bom, são as duas funções, né, eu não consigo, eu pelo menos, a gente este ano, a gente não tem como separar uma coisa da outra. Nós cuidamos toda a parte administrativa, né, junto com os demais setores, principalmente a Procuradoria Legislativa, né, da casa e assim como a Secretaria-Geral, que é responsável pela parte administrativa da casa. Então, está sempre, né, esses setores estão interligados. Então, existe tanto essa parte da questão administrativa, também como a questão política, que envolve a agenda da presidência, a representação por outros vereadores, né, atender, como está agora a questão de servidores do Estado, servidores do município, sindicatos, associações, né, todos que quando procuram a casa em busca de algum apoio, né, do Poder Legislativo, é nós na presidência que geralmente recebemos e encaminhamos, né, também quando trazido por vereadores, né, representantes, nós encaminhamos toda essa questão de representatividade. Então, tem a parte política e tem, conjuntamente, a parte administrativa. E como é que é, tu falou um pouquinho da agenda da presidente, como é que é montada essa agenda? Como é que chegam as demandas? Como é que vocês se organizam nesse sentido? Bom, primeiro eu preciso falar da equipe, né, que tem a presidência, que eu gostaria de agradecer, né, nós temos a presidência, é composta pelo chefe de gabinete da presidência, né, que sou eu, uma assessora, assessoria de presidência, né, que é a servidora Maria Lenir Alves, né, que está há algum tempo com nós na casa, que é imprescindível lá e acompanha há um bom tempo e conhece muito como funciona a questão de agenda de presidência. E também temos uma estagiária, né, que nos, que colabora muito conosco, que é a Tassiane. Como funciona a questão do agendamento? Né, muitos convites e representações e até a realização desse agendamento é feita através da nossa assessoria da presidência. Ou chega por e-mail, ou chega por telefone, né, ou pessoas que vêm aqui diretamente pedir agenda com a presidente, né, A nossa assessoria da presidência, no caso, a servidora Lenir, Lenir Alves, ou Leninha, como é conhecida, ela que realiza, cuida da agenda, né, procurando, de alguma maneira, sempre ajustar para que todos, né, sejam atendidos pela presidente. Dentro das possibilidades, porque eu sempre lembro, a gente sempre lembra as pessoas, que a presidente atual, a doutora Maria Aparecida, ela é médica, servidora do município, né, então, e além disso, tem o seu trabalho profissional particular fora, é uma agenda bastante quanto corrida, né, então a gente tem que se organizar muito para conseguir atender a todos, e, graças a Deus, nós estamos dando conta, graças a essa equipe que nós temos lá, né, que é a assessoria, que é a Lenir e a nossa estagiária, e também com o apoio, muitas vezes, da equipe do gabinete, que acaba nos colaborando, né, na organização dessa agenda para separarmos, né, conforme eu disse, a questão do mandato da viradora com a questão da presidência e a gestão da casa. E qualquer um pode pedir uma agenda com a presidente, como é que pode fazer para ser recebido? Qualquer cidadão que queira conversar com a presidência da casa, claro, geralmente as pessoas, assim, particularmente, assim, são poucas, né, mas quem gostaria de conversar com a presidente, né, tem o contato, né, quando as pessoas ligam, né, que é o 3220-7205, né, ou o 3220-7281, né, aí se identificam, falam um assunto, né, qual o tema que gostaria de tratar, e dentro da possibilidade a gente consegue agendar. E ali nós já conseguimos identificar se é alguma coisa referente ao parlamento ou ao mandato. E quais as principais demandas que vocês receberam durante o ano, né, a gente já está no último mês do ano, quem mais procurou, como é que foi essa agenda durante o ano? Essa agenda foi, foi, talvez porque eu estava acostumado com o gabinete parlamentar, né, também eu sempre faço essa referência, foi uma agenda muito mais corrida, muito mais intensa, né, recebemos muito, muitas pessoas representantes, membros de conselhos municipais, entre eles o Conselho Municipal da Mulher, Conselho do Idoso, tá, Conselho das Pessoas com Deficiência, né, que inclusive fizemos um trabalho muito bom este ano, tanto com o Conselho da Mulher, que realizamos junto ao Torbo Rosa, e assim com o Conselho das Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal, também, né, fizemos um trabalho bastante intenso, né, de apoio a esses conselhos. Inclusive com a formação de uma comissão especial, né, para ver a viabilidade de um intérprete de Libras aqui na Câmara, né, Isso, acho que a gente tem que reconhecer, elogiar e ver o trabalho de vários servidores envolvidos na casa, né, começou, nós estamos ligados à presidência, hoje nós temos assessoria técnica, né, o arquivo da Câmara e as relações públicas, né, E no início do ano, duas estagiárias das relações públicas nos trouxeram uma ideia, né, para a presidência de realizarmos a Semana da Câmara sobre, com o tema sobre acessibilidade. E para nós foi um desafio muito grande, nós promovemos a Semana da Câmara com um tema que, para nós, assim, tanto quanto delicado, né, já que a nossa casa é muito pouco atendida, digamos assim, em questão de acessibilidade. Né, foi desafiador, nós aceitamos o desafio, e a partir dali, então, a presidente determinou que várias questões fossem atendidas, né, procurássemos atender, né, dentro da gestão, sobre a questão da acessibilidade. A começar, para a questão do PPCI da casa, que é o plano, o programa do plano de controle de incêndios, que a casa não tinha. Nós temos, não temos ainda banheiros acessíveis, né, para os portadores, né, portadores de deficiência, e que agora está na casa, em tramitação, né, a licitação para a execução, para a construção, né, para a reforma desses banheiros de acessibilidade, rampas, bem como o PPCI, né, para a instalação dele, para, do PPCI. E a questão do intérprete de Libras, foi feita uma comissão, né, especial, temporária, né, temporária, composto por três servidores, né, que fizeram todo o estudo de viabilidade, né, de como nós íamos contratar, né, ou ter aqui um profissional intérprete de Libras, né, identificando qual, como seria, se seria diário, contínuo, ou em questão, atendendo os conselhos, ou a própria sessão, né, as sessões, seja solene ou sessão ordinárias da Câmara, né, e as plenárias, e nós, agora, neste momento, está em fase de tramitação o processo que, tão logo aí, nos próximos dias, questão de duas semanas, no máximo, nós estaremos colocando em licitação a contratação, possivelmente, de uma empresa, né, que vá nos oferecer, né, entregar um profissional intérprete de Libras para a Câmara. Falamos um pouquinho da interlocução com os conselhos e as outras instituições, né, o executivo, o próprio judiciário, as universidades, como é que se dá essa interlocução com a presidente? Também, nós tivemos uma relação bastante, uma agenda bastante intensa esse ano, também com essas associações e representações. Nós tivemos aqui audiências públicas feitas com a universidade, tanto proposta pela universidade, como proposta pelo parlamento em apoio, né, à universidade. Nós tivemos aqui eventos, também, em parceria com a OAB, um exemplo, e também tivemos uma aproximação muito grande com o Ministério Público, né, durante o ano, com agendas. E também representantes de associações, tanto de associação rural, como associações comunitárias, que nos procuraram aqui, por questão de várias demandas, né, seja na área da saúde, seja na área da infraestrutura, né, e que a presidência repassou, acompanhou e até mesmo colocou à disposição as comissões permanentes da casa, né, que atendem, conforme a demanda, as comissões permanentes aqui, que acabam absorvendo, seja ela de obras, serviços públicos, ou comissão de saúde, ou comissão de educação, né, aí que cabe às comissões que acabam liderando, digamos assim, e realizando esse trabalho em parceria. Mas a presidência sempre acompanhando e procurando colaborar, de alguma maneira. Falaste um pouquinho sobre essa audiência pública que foi promovida pelos vereadores, né, em defesa da universidade e encabeçada pela presidente, né, que chamou para que a população pudesse manifestar a respeito dos cortes do governo federal em relação às universidades federais. E foi um evento que mobilizou muita gente aqui dentro da casa, assim como outros que acontecem aqui. como é que a Câmara se prepara para receber essas grandes manifestações, né, um público grande que às vezes excede, né, o número de cadeiras do plenário, por exemplo. É. Nós tivemos aqui, este ano, momentos... A democracia é algo bonito, né, é uma coisa assim, é algo assim que acaba muito... que acaba incendiando as pessoas, digamos assim, né, motiva, né, inflama. E nós tivemos aqui emoções, votação de emoções polêmicas durante o ano, né, de A ou B, né, e como a gente acaba se organizando. Algumas pessoas, às vezes, não entenderam, né, ou não entendem quando... Nós temos um limite aqui do espaço físico e condições estrutural, né, condições estruturais. O nosso plenário, às vezes as pessoas solicitam no nosso plenário um empréstimo para um evento para 150 pessoas, né. É a Casa do Povo. A gente entende que é sempre que possível nós podermos realizar um empréstimo, seja do plenário ou do plenarinho, né, para associações, para ONGs, para entidades que não tenham fins lucrativos. Sempre que possível, o regimento nos permita a gente realizar um empréstimo. Tem um todo um procedimento, faz um... Temos responsabilidade, faz o pedido, vê se tem data disponível com a diretoria administrativa, né. O pessoal faz contato com a Casa e dentro dos setores acabam tramitando e deferindo se é presidente ou defere ou indefere. um empréstimo depois de consultar, fazer os trâmites legais da Casa e as avaliações, né, necessárias. E como a gente realiza? Nós, muitas vezes, algumas audiências, como essa da Universidade e outras moções que tivemos na Casa, nós temos que limitar, né, o que é permitido no nosso plenário. Que são 98 pessoas a 96 pessoas, né, mais a parte da plenária mesmo, nós podemos chegar ao máximo de 120 pessoas. Aí nós acabamos fazendo como? Realizando. Pedimos o apoio da Guarda Municipal, né, chamamos nossos vigilantes da Casa aqui, organizamos junto com a Guarda Municipal e um apoio efetivo da Brigada Militar. E fizemos, realizamos a identificação das pessoas ao entrarem na casa, né, e também a contagem, né, para nós ter uma segurança, né, para colocar aqui um número que permita um eventual, né, alguma coisa que aconteça, algum acidente, algum eventual, né, que possa dar condições de segurança para quem esteja aqui dentro, né. Segurança não só para os parlamentares, mas principalmente, né, para o público que está aqui assistindo, né. Então, por isso que acaba realizando essas limitações, né, nesses eventos, assim, muito inflamados, assim, de bastante procura. Nós temos que atender daí o nosso limite de espaço físico, né, e as condições estruturais da casa. Certo, Carlos, nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais um pouquinho do Câmara Entrevista. Não saia daí. Seu voto tem superpoderes. Procure um cartório eleitoral. Tire o seu título e faça a diferença. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza a cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Milhões de vozes, vidas e cores, somos bem diferentes, sim. Somos sim. Mas que em direitos iguais, a gente segue na paz. Viver em democracia, sim. Tá em todo lugar, tem espaço pra todos. Também tem lugar pra mim. Onde quer que eu vá, não paro de cantar. Viver em democracia é assim. Milhões de vozes, milhões de vozes, vidas e cores, somos bem diferentes, sim. Essa é minha turma, pode chegar. Com a turma da democracia, é assim. Democracia é todo dia. Justiça Eleitoral. Voltamos com o Câmara Entrevista. E agora, no segundo bloco, continuamos falando com o chefe de gabinete da presidência sobre a rotina, né? Como se dá a rotina de uma presidente numa Câmara de Vereadores de Santa Maria. Carlos, falamos um pouquinho no primeiro bloco sobre a relação da comunidade com a presidente. Como é que os gabinetes parlamentares, eles se relacionam com a presidência? Os vereadores têm acesso direto, né? A presidente. Qualquer vereador que desça ao gabinete da presidência, a vereadora, estando na casa, logicamente recebe. E não existe, assim, a questão de receber A ou B a questão de bandeira política. Não. Ela é presidente, né? Dos 21 parlamentares. Então, recebe. Vereadores, seja da liderança de governo, liderança de oposição, para nós não há a questão de receptividade e agenda, não há problema algum. E os demais, e os assessoria, geralmente eles descem até a presidência, solicitam, trazem alguma demanda do gabinete, do vereador, do parlamentar, a gente encaminha, para onde pode ser encaminhado, se precisa o aval da presidência, algum ofício externo, alguma coisa assim, ou vem via sistema, né? Que a gente tem aqui de protocolado, através de protocolos, e acaba dando os trâmites legais, e fazendo essa tramitação interna dentro da casa. E depois vai para, acaba indo para o executivo. Geralmente a maioria das demandas dos parlamentares é, de repente, o executivo, né? Passa pela diretoria legislativa, né? E acaba vindo para nós e da presidência, depois do aval da presidência, vai para o executivo. Como todos esses pedidos de demanda, pedidos de informação, né? Requerimento de providências. E a função da presidente específica, perante os demais vereadores? A função da presidente, ela representa, né? O poder, o poder legislativo. E, e, representa, e escutando a todos, né? Mostrando a sua liderança em reuniões, que acontece, além dessas sessões, as pessoas, o público de casa, talvez não desconheça, né? Como funciona, porque além dessas, dos dias de sessões que tem aqui na casa, que são as terças e quintas, quase que toda semana, antes de alguma sessão, tem uma reunião dos 21 vereadores, né? Seja para receber algum projeto do executivo, seja para decidir alguma coisa de gestão da casa, né? Então, geralmente, a conversa com os 21, além da reunião, seguida, seguidamente, que tem da mesa diretora, né? Que é composta pelos vereadores que compõem a mesa diretora administrativa da casa. Então, essa aproximação é bastante real, né? Com os 21 vereadores. E ela representa, então, todo o parlamento, né? Na sociedade. É, representa o poder legislativo, né? Na cidade, um todo. A presidência, ela tem subordinada algumas diretorias que tu falaste um pouquinho no primeiro bloco. Gostaria que tu retomasse esse assunto e falasse como é que se dá essa relação da presidência com essas outras diretorias. Nós temos ligados à presidência, ao gabinete da presidência, a relações públicas da casa, né? que vem fazendo, nós vemos fazendo um trabalho esse ano muito importante, que é o Cidadania na Prática, né? Surgiu um e-book, né? Realizado pelo setor no início do ano, que está na página da Câmara ali, para quem quiser visualizar, né? Que é um livro eletrônico que tem todo o histórico, o conhecimento e como os procedimentos, como tramitam na casa, né? A função do vereador, o que é um projeto de lei, né? Tudo isso tem naquele e-book, naquele livro digital que está na página da Câmara e também agora a visitação, né? Essa cidadania nas escolas, né? Através da exposição de 12 banners, né? Que geralmente vai os servidores representantes de setor, um representante da Procuradoria Legislativa, o representante da Diretoria Legislativa, a representante do arquivo, da própria RP e geralmente acompanha ou a presidente, doutora Cida Brizola, ou a vice-presidente, né? Professora Lucie, né? Acaba fazendo esse acompanhamento, essa abertura nas escolas, né? Onde conversam com jovens e crianças e professores, levando o poder legislativo até a escola, que é um projeto que eu sou suspeito em falar, mas maravilhoso que deve ser continuado porque hoje as pessoas falam em política, mas falam da política aquela que o pessoal vê, que não é a política em si, é a política partidária, aquela política que a gente vê na TV, a política da corrupção, não, a política é algo tão bom e tão maravilhoso que através dela abre portas para muitas coisas, né? Para mudanças nossas de vida aí fora depende da política. Nós somos seres políticos, mas independente de bandeira, nós temos que ter, conhecer a política para que nós possamos ter os representantes, né? No caso desse parlamento municipal, que são nossos vereadores, que são escolhidos representantes do povo, da população. Então, essas crianças que estão conhecendo hoje nas escolas, a Câmara de Vereadores, porque antes elas, e ainda permanecem a visita, a visitação de escolas na Câmara, mas é muito difícil, não são todas as escolas que conseguem, né? Vir conhecer a Câmara aqui, mas a Câmara indo até elas, né? E esses servidores aí que a gente quer agradecer de todos os setores envolvidos que vão à escola e dão um show, né? Dão um show para essas crianças, mostram de maneira interativa, alegre, o que é a política, o que é o poder do parlamento, qual é a função do vereador, né? O que é um projeto de lei? Isso vai fazer com que eles se tornem mais curiosos, digamos assim, e tenham maior interesse pela política. política. Então, com certeza, no futuro, essa semente que está sendo plantada por esse projeto trará para nós bons frutos, né? Com políticos cada vez melhores, né? Com parlamento e democracia e cidadania muito mais forte, muito mais intenso. Um projeto que tem o nome de Construindo Cidadania, né? Que levou até as escolas do interior, que às vezes fica difícil o acesso à Câmara de Vereadores, né? E teve uma resposta, está tendo, né? Uma resposta muito positiva dos professores e dos alunos que acompanham essa exposição. Realmente, é uma construção, né? É uma construção, porque é importante em tempos de muito radicalismo que a gente vive, de muita rede social, muitas ofensas, a gente saber exercer a cidadania, né? E nada como conhecer a função de um parlamento, né? De maneira direta ali com a escola, com os servidores, né? E com a própria presença de vereadores que acompanham, eles poderam ver, ah, realmente, eu não sabia qual era a função do vereador ou qual é a função da Câmara Municipal de Vereadores. É muito importante. Como tu falaste também, existe a possibilidade das escolas virem até a Câmara para fazer uma visita guiada, né? Isso mesmo? Isso, isso. Conhece o parlamento, conhece um pouquinho da história também. Isso, isso. E aí pode visitar os setores da casa, aqui da Câmara, né? E que é acompanhado também pelas relações públicas, né? E pela representação do arquivo, que demonstra para eles em fotos, né? E também tem uma uma apresentação, aqui uma palestra, digamos assim, né? Sobre a Câmara. Também acontece com um agendamento feito com as relações públicas ou com a com a presidência. Mas as escolas geralmente conseguem fazer, já vem alguns anos fazendo essas visitações. Outro setor que é subordinado à presidência é a assessoria técnica legislativa, né? Que presta uma assessoria para as comissões da casa, especialmente também para a comissão de finanças esse ano, que teve um papel fundamental na edição das emendas impositivas, né? Quando o parlamentar pode destinar até 1,2% da receita corrente líquida do município em emendas. Então, o vereador pode dizer eu quero que seja investido em tal área, né? Como é que foi esse trabalho, Carlos? Foi um trabalho, assim, assessoria técnica nossa, composta por dois servidores que nós temos lá nesse setor que é o Ricardo e a Elisângela, né? Servidores dessa casa tiveram um bom trabalho, digamos assim, um grande trabalho esse ano porque essa das emendas impositivas é algo novo para esse parlamento, né? Foi embora vim do governo federal há 3, 4, 3 para 3 para 4 anos há 3 anos, eu acho se não me engano o governo federal, né? já havia proposto mas agora com o município por esse ano que acabou implantando e foi algo muito é muito atual foi foi com um período curto de tempo, né? onde os vereadores também teriam maior dificuldade se não fosse toda a questão do apoio direto da assessoria técnica, né? e e a presidência teve um foi fundamental também quando nos apoiamos, né? de de servidores do quadro e vereadores da COF que foram fazer curso fora realizaram o curso e depois nós trouxemos um curso através de uma assessoria especializada contratada pela Câmara para dar um curso para todos os servidores os assessores e vereadores, né? sobre emendas positivas e depois disso ainda desse curso que teve ele foi realizado aqui no mês passado nós ainda tivemos assessoria técnica deu mais um treinamento na 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 construção na elaboração diretamente dessas emendas e após isso aí a assessoria técnica ainda continuou fazendo um acompanhamento e dando assessoria para cada gabinete conforme a necessidade conforme a demanda a procura dos gabinetes com agendamentos tudo para digamos assim alinhar essas emendas positivas eles poderiam fazer até quatro podendo chegar até oitenta e quatro emendas cento e cinquenta por cento para a saúde e os outros cinquenta podendo ser destinado para 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 outras áreas esporte, educação infraestrutura desenvolvimento rural meio ambiente então foi digamos assim que foi um período foi um ano muito trabalhoso para a assessoria técnica Carlos o nosso programa está acabando mas antes eu gostaria que tu fizesse um balanço do trabalho que a presidência que o chefe da gabinete da presidência que tu desenvolveu durante esse ano de 2019 o trabalho este ano foi talvez por ser algo diferente para nós que a gente veio no gabinete parlamentar foi muito intenso foi um ano muito corrido passou o ano já estamos no período que estamos a gente não acabou eu não via foi muito rápido foi muito intenso e para a presidente também porque a presidente é muito intensa muito de trabalho com sua profissão seu trabalho fora da casa e e foi um ano muito corrido a avaliação que eu venho que eu faço no final assim dessa gestão que está se encerrando é que nós demos o máximo né que poderíamos atender o que nós tentamos atender o máximo muitas coisas assim a nossa casa a gestão falta estrutura para nós falta servidores coisa que a gente não tinha conhecimento assim que tem quadros ainda de servidor nessa casa que ainda falta porque um termo de referência uma licitação para sair demora mais do que a gente imagina porque faltam servidores na casa é pouca gente para trabalhar e atender tudo que a legislação exige então isso decorre em prazos decorre o tempo disponibilidade de servidor para te às vezes fazer uma comissão especial mesmo temporária para te encontrar servidores que se propõem a desenvolver aquele trabalho com comprometimento temos muitas dificuldades mas não porque o servidor não quer mas sim porque ele não consegue vai além dos limites da disponibilidade dele pelo pouco recursos humanos que nós temos aqui dentro em alguns setores e eu como chefe de gabinete da presidência eu quero deixar o meu agradecimento para todos os servidores desta casa da RP da assessoria técnica do arquivo aí eu faço um agradecimento à secretaria geral que atende todos os setores administrativos da casa digitalizativo patrimônio né e esse ano foi uma gestão de muito trabalho porque há alguns anos nós vivemos com problemas relacionados à questão de conhecimento do público a questão da construção do prédio do lado né e a deterioração do nosso prédio atual então o presidente já iniciou o ano tendo que decidir né continuamos continuamos o prédio de lá e deixamos caiu daqui ou investimos nesse atual prédio investimos no servidor na questão da qualidade de trabalho do servidor então este ano nós conseguimos um exemplo que eu tenho assim a questão da do setor por exemplo de patrimônio né nós conseguimos aqui mandar da câmara um patrimônio que estava baixado aqui cedendo espaço que o nosso time ocupando espaço e conseguimos enviar para a prefeitura né em troca disso nós conseguimos fazer o que compramos investimos em cadeiras computadores que eram obsoletos da casa e muitos outros investimentos que foram feitos aqui não vamos conseguir terminar até esse mês a ampliação de algumas coisas reformas por questão que está em andamento né essa própria questão do intérprete de Libras né temos certeza que vamos deixar a licitação pronta e possivelmente na rua digamos assim para a contratação reforma dos banheiros né para os portadores para a PNE também né e assim com outros problemas estruturais que tem a casa o PPCI está encaminhado a empresa já vai começar a sua instalação então foi um ano de muito de muita decisão do que fazer né e optamos por dar qualidade devida a dar uma melhor qualidade de trabalho desculpas né mas também devida né ao servidor desde a troca para ele ter um equipamento melhor desenvolver melhor seu trabalho seja uma cadeira que ele se sente mais confortável para o trabalho com um computador novo e também a questão de estrutural da casa que está em processo andamento né em final de gestão tá certo Carlos obrigado pela sua presença aqui parabéns pelo trabalho desenvolvido durante o ano eu agradeço oportunidade mais uma vez quero colocar repetir para a população que o telefone da presidência é 3220 7205 e 3220 7281 né e que procurem visitar o parlamento e conhecer o nosso parlamento que que é muito que vai ser muito muito bem recebido né se não por nós na presidência mas pelos servidores desta casa obrigada obrigada carlos e a você obrigada pela sua audiência e siga acompanhando a programação da tv câmara a tela da cidadania e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto